Aperta o fino logo de manhã Essa é a do Jacó, é de Amsterdã Agora o jeito é tão virando fã Tirar foto no espelho pra sair a maçã Vou te levar pra ver o som Iluminando o humor Bora bola de traçante Onde tem pipicerol Cerveja e futebol Gera a gente da gente Basque, Yogi e Croix Versus Schuller Zulusão e Shabuel Gera como o Brasil Vamo que vamo, vamo fazer um bagulho bonito Na novidade E quem quer bater na pobre Basque Yeah, yeah, yeah Yeah Vamos que vamo, aquela vibe sincera Vira, bota a mão, caralho Joga a mão pra cima, encabe você São os índios mais pesados Da tribo que incendei Isso é batalho Isso é batalho Mas aqui pode rima pobre Só não pode rima feia Isso é batalho Isso é batalha Estão vendo? Oh, 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 oh Yeah, yeah Ainda de caralho Isso é da caralho Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo E passo em três Antagonista A Shabuel já avisa o que perdeu Dizem que o terror é o Johnny Mas o seu terror sou eu Não esquece quem deu a pior surra da sua vida O primeiro Jesus negro alto da compadecida Já começou com decorada Meu Deus, meu Deus, que rima fraca na levada O meu terror é o Johnny Não tem nem esperança Ele tem que virar adulto pra bater com essa criança Mano, isso daí não é verdade Pra mim são duas crianças com rima e mentalidade Esse trio agora vai pra puta que pariu Zulusão, eu te apresento o verdadeiro rei do trio Zulusão, não tem como você ser rei do trio Tá ligado, meu truto, é que agora eu te falo E você não tá pronto pra essa ideia Por isso que agora eu te calo Tá entendendo como ser o eu rei do trio Eu vou interpretar Você tá acostumado a sempre ser o segundo lugar Segundo lugar, pelo amor de Deus, quase E você tá acostumado não Você nem chega na segunda fase Eu tô junto com o Jesus Preto E a gente fica na memória Jesus e Dimas, primeiro Vida Louca da História Rei do Drio, a rima não foi boa Só um segundinho, deixa eu pegar minha coroa Já sabe o argumento Rei do Drio aqui E o rei do entretenimento Sem maldade, não é disciplina O seu entretenimento Ele tá com peça pra matar Rimas e três Três, dois, um E eu Foi alguém acostumado a estar no segundo lugar Mas tá em segundo é melhor que nem participar Por isso, explica por que você reclamou Segundo do Nacional, onde você nunca pisou Nunca pisou, men, quem nunca pisou é você Faço verso, isso é proceder Uou, eu te ensino de flow Isso é aula de R.A.P. Falta talento, não segue o baile Rei do Drio do entretenimento E o Príncipe do Freestyle Oi, cara, sou eu Oh, oh, oh Agora pronto Oh, 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 oh Príncipe do Freestyle Essa foi só parranta grito Já o Elze faz o feio e acha que tá bonito Vocês são três reis, eu nem me complico Toma sua coroa, toma sua coroa Os três matador de favorito Eu não sou favorito de nada Eu nunca tô nem acostumado E você tem que tá entendendo Que você nunca fechou até fato E você fala de rei, só que sua rima me causa desgosto Não esquece que o marcado pra morrer Também assume o posto E sem maldade ele assume o posto Marcado pra morrer Mandando a rima dos outros Rei do entretenimento Foda-se a sua estratégia Chegou o seu terror Assassino de comédia Então suave, essa aí caô Calma que eu tenho amor Não, agora é ódio Depois é o amor Eu comecei sendo comédia Vou terminar sendo filme de terror Cadê os bate-bate? Cadê os bate-bate? Vamos lá Vamos lá Foi quem começou certo Muito barulho Para as imagens de Kroen Basque e Yogi Barulho para as ilusões Chabuel, Chabuel, Chabuel e Chabuel Vamos jurados Em 3, 2, 1 1 a 1 Tá ligado nos votos É com vocês Agora Vamos novamente pra plateia, certo? Aê, escolhe um só Parulho para as imagens de Basque e Yogi e Kroen Chabuel, Zuluzão e Chabuel É isso 2 a 0 Certo 1 a 0 Acabou de mudar no telão Eu acabei de ver no telão Aqui, ó Aqui, ó O meu telão já estava atualizado Parabéns para a equipe Parabéns para a equipe Já mudou no telão, mano Certo? Boa, boa Me confundiu inteiro, velho Foi mal 1 a 0, família Perdão E aí? Vem, do Vem, do Vem, vem, vem 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 Só que essa é a história De um ano que te chamava Ano que te chamava Que é o quê? Só que essa é a história De um ano que te chamava Ano que te chamava Então vem comigo, pô Vem Eu fiquei famoso Sendo engraçado Tenho meu mérito E eu já cansei de provar Que eu também sei rimar sério Espelho meu, espelho meu Existe algum MC Mais subestimado que eu Existe E você aplaude Existe os pretão Que tá reinando no underground Rei do entretenimento E rei do hip hop A batalha de rime E ela não é no Tik Tok Só que você aqui tá sem sorte Então explica pra nós Por que que você faz seu corte Agora que você vai ter que improvisar Respeita quem criou o chão Pra onde você vem pisar Foi você que criou? Foi você aqui que pavimentou? Não sei quem fez o chão Não sei quem criou Mas aqui nesse chão É o mesmo que te derrubou Ei, Shuley Vem pra cá Faça o hip hop Ele tá falando Que isso é MC de Tik Tok Eu gravo o Tik Tok Da improvisação De vocês tomando um palco O truque é campeão Truque é campeão Ei, acho que isso foi a ilusão Sabe por que? Esse é o movimento Mateus famosinho do Tik Tok Então sobe meu engajamento Não, não, não 3, 2, 1 Sobe meu engajamento Não, não Não vai ficar famoso Porque ele só costuma Haibar MC talentoso É verdade E esse é meu freestyle Nossa, irmão Só raiva os talentosos Você é a exceção Você quer fazer a live Você sabe com amores O que ganha é rima E não seus seguidores Os seguidores votam Porque eles gostam sim Diferente de alguns manos Que são por sempre a mim Então você tem que entender Que agora você reveja Se você não trabalha bem Trutão Sua hora não chega Mas essa rima não foi boa Você posta no Tik Tok Eu falo com a minha coroa Ai mãe Puta que pariu Bate no taro Que perde grita E ainda ganhei 30 mil Olha que cara bobo Olha o que tá falando Velho com o celular Tela dele nem tá gravando Amigo Por isso você é um bosta Claro que você não raiva Você não grava E não posta E do que por isso Eu vou matar esse menininho Desenrola Bate assassino Os famosinhos Eu vou usar sua estratégia Seu MC ruim Fetizo com peticeiro Planteia Grita pra mim E os bate-bate Cadê os bate-bate? Gui Gerardo Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Minha É muito isso Tá lindo demais Tá lindo demais Tá lindo demais Agora é votação Certo? Certo? Barulho de rima, Alba! Puxa aí, meu parça! Barulho para Samuel, Shuler e Zulusan! Barulho para Basque, Kroi e Yonghi! Vamos nos jurados! 3, 2, 1... Unânime! 1 a 0, Yonghi, Basque e Kroi, certo! 1 a 1 a 1! Terceiro round agora! Vem, onde que eu tô? Quem vai? X1, para começar a brincadeira! Não tô vendo nada! Estratégia! Dá braba, tio! Terceiro round patrocinado pela BeatStars, certo! Vamos que vamos! 1x1! Quem vem? Quem vem? Shambuel versus Basque! Vem! Então levanta a mão geral, rapaziada! Que vai pegar fogo agora! E aqui também! Tô vendo vocês! Levanta a mão aí, cara! Vem, vem, vem! Cadê aqui? Tô vendo vocês aí, camarote! Você tá brincadeira? Vem a senhora do X1! Vem cuidar mais, caralho! É ritmo! É ritmo! Vem, vem! É ritmo de guerra! Ritmo! É ritmo de guerra! Mais alto! Mais alto! Ritmo! É ritmo de guerra! Ritmo de guerra! Uhul! Vamos que vamos! Quem começa? Shambuel no ataque, certo? Vem do França! Vem do França! Vem do França! Aquele pitch! Vai, 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 sai do chão! Tem, tem! Aham! Ei! Aham! Aí, cadê? Vem! 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 Vou perguntar a senhora! Aham! Aham! Trágico! Bro! Gang do senhor Omar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer! Mas é! Trágico! Bro! Gang do senhor Omar! Vai matar ou vai morrer! Vai, 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 vai! Então vai! Só pra quem tem flow! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Rimas em três! Dois! Dois! Um! Yeah, yeah! Meu fã, ele tava parado Falta com o Saga Cidade Sendo que Você ataca só Faço humildade Por isso que Faço no instrumental Vocês atacam Falando da história Por isso que eu digo Pra inveja é tchau Eu não sou invejoso, mano Eu tô no mesmo corre que você Na verdade eu corro muito mais Por isso que eu mando você se fuder Eles ganharam o primeiro E acharam que ia ganhar de mim Sete tiktok E já era E já caiu do meu papim Yeah, yeah, yeah Marca esse mano que é fraco Ok Image 3 Olha como eles tão decorando pra mim Primeiro desenrola, bate, depois caiu no meu papim Só que esse mano aqui é fraco e sem trabalho Perdeu pro Xamuel, ai calica, ai caralho Ai caralho Ai calica, ai caralho Você não rima bem, esse não é o seu trabalho Lembrei até da música, sentadona, não é cuzão Sentadona no banco assistindo nós ser campeão Rima de campeão, eu já mantei no free Amigo, você não consegue mandar uma ponte sem repetir Faça o consentimento, você tá lento, você tá vendo o lamento O chuleiro é carioca, você perdeu com o marolento Ele pode até ser marolento, ele marola, marola, marola E você enrola, é o sem talento Ai Xamuel, seu terror é o Johnny Comigo é diferente, ele sopra fumaça na cara Eu vomito rima na sua mente Vomita rima na mente, o caralho Olha mano como você é fraude Agora aqui eu vou dar trabalho É terceira decorada do round Você é fraco, não tem ataque Por isso mano, sente esse baque É que o meu terror é o Johnny O seu terror é não tá no mesmo trio do que o Krauk Não, esse não é o meu terror O Krauk, o cara perdeu E o nosso outro passou Mas você tá suave, meu parça E você vai pra vala O Krauk é meu parceiro mesmo Ai Krauk, tem alguém no HB20 que quer ir no porta-mala E os bate-bate Vamo que vamo Tá ligado, vem com nós Fim do terceiro round, beat da Beat Stars Pesadão Agora é com vocês, plateia Por homem de rima Barulho para Shabuau Diferentemente Barulho para Basque Ok Jurados em 3, 2, 1 Unânime 2 a 1 Yonk, Basque e Kroi É agora, hein É agora, família Quarto round Yonk e Zulusão Então bora DJ do Fronça Vem geral, família Vem geral, vem geral Rapaziada É Yonk vs Zulusão, parça Os caras não, rei do trio Os caras não, monstro Vem geral, caralho Vem, gente O clima hostil O clima hostil, caralho Vem 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 Mas e aí O que é que há Ele te atacou Você vai deixar Eu deixei ouvir Mas e aí Vem É o que? Você vai deixar É só vocês Invisível Oh, oh, oh! Puta ai Caralho Me deu AScene Sa Wing Oh, 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 oh Ha Yeah, yeah E mais um 3 Aparece Mas e aí Eu tenho muito sentimento, pois o meu coração sempre tá batendo aqui na pista E todo o sentimento que eu tenho, hoje eu me torno até a cara onde eu disse Só que cê tem que tá entendendo, cê tá falando, para e contar Tá querendo ouvir o latido, passo as pernas, tremem lá Mas no caso, quem tremeu foi você, gaguejou na última volta Eu mando se fuder, ele gosta de latir, mas só com rima baia O pitbull do drill me trombou e virou um chihuahua Eu nunca virei chihuahua, até porque ele que tá no meu time Enquanto você tá falando isso, pra mim você já vira um crime Só que você tá entendendo que seu rap é de suporte Surulate, enquanto o cachorro morde Ele tá até latindo, mas mano é disciplina Ele tem muito latido, só que tem a pouca rima Chihuahua no seu trio, cê tá de ladainha É o trio do Zona Leste, é o bonde da carrocinha Cê não é carrocinha, até porque disse eu já sei Pode vir com o seu dono, até porque eu já matei Tá entendendo? Por isso que eu te falo, aliado O dono da carrocinha trocou o cachorro e ele que saiu adestrado Você que vai sair adestrado Sem maldade, meu mano Pra mim cê foi zoado Suluzão, me desculpa, eu tiro a sua paz No trio eu mostro quem que é o negrão demais Mas não tem como você vir pra disciplina Como que você quer chegar no meio da batalha e falar um argumento Agora mandando minha rima Você tá falando? Tô até com saudade do Breno Cê é negrão demais E rima torte menos Gol! 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 Eita, pera! Cadê os bate-bate, caralho? Uh, 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 porra! Gol! 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 Agora! É isso! Por quem começou, certo? Muito barulho para as imagens de Yogi! Barulho para as imagens de Zulu Zou! Jurados em três, dois, um... Dois votos a um, Zulu Zou, Schuller e Shamuel, certo? Então temos o placar de dois a dois! Vai ser mais uma batalha resolvida no último round! Tá porra! E aí, quem vai ser? Parou aí! Kroi versus Schuller! Kroi começa! É o último round dessa batalha, a definição, certo? Ah, meus amigos, cadê a mão pra cima? Geral, geral, geral! Vem com nós, vem com nós! Levanta a mão, geral! Vem! Cadê você? Aham! Talvez ele seja mais! Ok! Aham! Eu vou puxar um grito clássico, hein? Bota esse cara no trap! 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 Vocês são famosos, mas desforçados Ficar na mídia, nós na memória Vocês fazem story, a gente faz história Ouvindo essa rima, eu lembrei dessa batida Eu roubei 30 mil! Essa é minha vida bandida! Bota! Bota esse cara no trap! Não tem problema, você é um idiota! Que eu conheci os cara do movimento Tu roubou e eu peguei de volta! Sem neurose, meu mano, esse é arrepio É a nossa diferença, postura de individual Eu continuo com o meu trio Ué! Eu também tô com o meu trio Tô olhando pra você E não é um desafio Individual e trio Coneguinho de Moji Porque além de campeão Vou sair MVP! Tá vendo? Tava pensando no individual Tu não é o melhor A nossa diferença Pode olhar que aqui nós somos um só Eu não quero pensamento individual Deixa de ser vacilão Chamou é o cérebro Zuluzo é o músculo Eu sou o coração! Olha! Acabou o coração Porque a sua força depende dos ilusão Eles também ganham quando eu solto a minha voz Eu lembrei do Emicida Tudo que nós tem é nós! Ele ainda acha isso legal? Agora ele pensa no coletivo Mas MVP é individual Vou te falando, meu mano Esse argumento é escroto Quando tu precisou, tu gritou Agora estende a mão para os outros Ah! Estenda a mão e dou um abraço Se sentem representados pelo que eu faço Por isso que a gente hoje vai ganhar de novo Sempre que os preto vence Todos os preto tá no topo! Oh! 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 Eu concordo com o papo Só que eu te mostro que eu sou mais sagaz Exatamente por isso no meu trio tem um negrão demais Agora eu vou te falando, tu tá todo feliz, mas você não rimou tão bem Tu só fez ataque pessoal, não fala que eu sou famoso Um dia tu fica famoso também Muitas palmas aí, rapaziada, meu máximo respeito Quem tá se sentindo em casa, bate palma, né, mano, sério Evento histórico, mano Que que é isso? Tá na mão da plateia e dos jurados, certo? 2x2 é agora Por quem começou? Aí produção, me fala aí qual a fase que eles vão pra depois dessa aqui no meu ouvido Por quem começou? É isso Barulho Parasíma de Croix 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 Vamo fazer de novo com a plateia E é o que? Basque e Cray, classificados para a semifinal, porra! Temos os primeiros semifinalistas aí, certo, mano? Deixa uma palavrinha aí, Zulusão. É isso, última vaga para a semifinal, certo? Última vaga para a semifinal. Pode, irmão, por favor. Aí, rapaziada, de coração, eu só queria agradecer a vibe e a energia de vocês, tá ligado? O trio que aconteceu no momento extremamente, praticamente de última hora para nós, tá ligado? A gente entregou tudo que a gente podia aqui. Desculpa por qualquer alguma coisa que vocês não tenham gostado, mas de coração, eu estou me sentindo bem e em paz. Muito obrigado! Obrigado por vocês acreditarem no Shabuel! Muito obrigado por vocês acreditarem no Schuller! E muito obrigado por vocês acreditarem em mim! Deus abençoe vocês, eu saio da cruz feliz! Aí, 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 Zulusão, siga aí! Aí, rapaziada, vamos fazer uma coisa da hora aqui? Aí, geral que tá na plateia aí! Ó, quem tá aí na casa aí, ó, já tira foto, tira print! Vamos geral fazer a pose do Benos aqui, certo, maninho? É a pose do Benos, todo mundo passou! Geral, vem, vem, vem! Geral! Vem! Tira foto dessa foto aí! Vem, 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 vem! Vem! É pra você, irmão! Caralho! Tos comentaristas! Amo vocês! Isso aqui é pra você, irmão! Acredito que você deve estar vendo nós, mano! A gente ama você de coração! E se Deus quiser, nós vamos se trombar cada vez mais! Rapaziada! Vamos na contagem, três, dois, um, vocês gritam Breno, certo? É isso! Três, dois, um! Breno! Três, dois, um! Breno! Três, dois, um! Breno! Três, dois, um! A pantalha tá o D2! Aperta o fino logo de manhã Essa é a do Jacó, é de Amsterdã Agora o jeito é tão virando fã Tirar foto no espelho pra sair a maçã Vou te levar pra ver o som Iluminando o humor Fora a bola de traçante Onde tem pipicerol, cerveja e futebol Gera a gente da gente Onde até o menor de todos pode ser gigante Se moldeu com preto desse virou influente E agora eu tô mirando cada vez mais alto Pra conseguir triplicar o preço da minha corrente Transparente no corpo do pará Eu sento a range, não quer sair mais E a manha rebola, vai se satisfaz Sente o copo de conexão quando eu tenho wi-fi Mas se quiser sem compromisso hoje o pai tá online Essa foi mais uma que eu gravei no meu mic de ensaio Passo o controle do jogo, deixa que eu passo de fá Pada circo pega fã